Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda Viva Querebral. Eu sou o Leandro Kaffes e esse é mais um Querebral Life. Então já sabe, aperta o botão de gostei e vamos começar na assunto Brazler. O áudio falado por mim é em português e a legenda é em inglês. Querebral comemorando o retorno do seu amigo em Los Angeles, Califórnia, no dia 20 de fevereiro. Então por favor, se você ainda não deixou o like, já deixa um like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Mais um vídeo para a coleção de fãs tatuando o rosto do Equilebral. E ficou muito bom! Então assista os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos to Brazler! Se você gostou do vídeo, já sabe, aperta o botão de gostei e compartilha nas redes sociais. A vida não é grátis, não vai te custar nada na nada. Você ainda não é inscrito? Tá esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda Viva Equilebral. O melhor conteúdo sobre um lendário Equilebral é só aqui no canal CB Mania. Então muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui nação de Brazler! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! Coisas negativas não chegam até a mim, porque Deus é meu escudo. Amém! Coisas negativas não chegam até a mim, porque Deus é meu escudo. Amém!